Fala família Cruz Maltina, já se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder as últimas notícias do Vascão. O Vasco pode confirmar seu retorno à elite do futebol brasileiro nesta quinta-feira 27, caso consiga vencer o Sampaio Correia em sua próxima partida pela Série B. Com isso dito, é inevitável que o planejamento para 2023 já tenha começado há algum tempo. Na coletiva de imprensa, o diretor Paulo Brax revelou que o elenco precisa passar por algumas mudanças. Os torcedores do Gigante da Colina são alguns dos mais ativos nas redes sociais, e com isso estão constantemente conectados com as novidades do mercado da bola. Nesta quarta-feira 26, o jornalista Lucas Tanaka trouxe notícias dos bastidores do Atlético Mineiro para 2023 e surpreendeu a muitos. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro das atualizações do Gigante da Colina. Segundo o jornalista, o meia-atacante Eduardo Vargas não está nos planos do Galo para 2023. Visando reformular o elenco em 2023, o Galo tem interesse em negociar o atacante Eduardo Vargas. Porém, o tempo de contrato e o salário do atleta são empecilhos para desfazer do jogador, revela Lucas. A notícia bastou para os torcedores do Vasco aprovarem a contratação. Confira alguns dos comentários. Ano que vem é bom, sem meme. Por um empréstimo. Só vem. Venha ser feliz no Vascão. E aí torcedor Cruz Maltino, você acha que o nome do Eduardo Vargas cairia bem na nova reformulação do Vasco para o ano que vem? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Gigante da Colina. Já já eu trago para você mais uma notícia do Vascão. Tamo junto família, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.